Bem-vindos ao Vodog Nerd! Hoje a gente vai conferir as séries mais esperadas para o mês de julho. Então fica ligado aí! No dia 3 de julho vai estrear Good Girls. E essa série é original da NBC e ela chega agora no Brasil pelo Netflix e conta a história de três mães sem dinheiro, frustradas, que decidem assaltar um supermercado. O problema é que um gerente de uma loja acaba reconhecendo uma delas. Que viagem! Deve ser bem engraçado. No dia 6 de julho vai estrear Sacred Games. E essa é a primeira série original da Netflix que é produzida na Índia. E a trama vai acompanhando um policial que recebe uma informação de um criminoso. E aí esse policial começa uma jornada contra o tempo. Ele vai tentar salvar a cidade de Mumbai. E essa história é baseada num livro de mesmo nome Sacred Games. Também no dia 6 vai estrear a série Samanta. Essa série também vai passar no Netflix. É uma série brasileira. E ela vai contar a história da Samanta. Que é uma estrela mirim ali dos anos 80. E ela tenta voltar loucamente para a fama. Tudo que ela quer é isso. E aí para que ela consiga essa fama ela vai fazer de tudo. É uma produção brasileira. E eu acho que vai agradar os fãs das comédias brasileiras. Os filmes. Quem curte os filmes brasileiros acho que vai curtir essa série. No dia 8 de julho vai estrear Sharp Objects. Essa série vai estrear no HBO. E é com a Amy Adams. Então ela vai contar a história de Camille Pricker. Que é a Amy Adams na série. E ela é uma repórter que acaba voltando para a cidade natal dela. Para investigar os assassinatos de umas garotas pré-adolescentes. Depois de ter passado um tempo numa instituição psiquiátrica. Então ela vai ter que lidar com os distúrbios emocionais dela. Lidar com esses crimes. Conviver com a mãe que é hipocondríaca. E ainda com a meia-irmã dela que ela mal conhece. E essa é uma série baseada também num livro que tem o mesmo nome da série. Eu curti bastante o assunto. Eu fiquei muito interessada. No dia 10 vai estrear a série Readers. E esse é um remake em formato de série. De um filme cult dos anos 80 que se chamava Atração Fatal. Essa versão dos anos 80 contava com a Inona Ryder. Então assim, é uma comédia bem satírica. Que fala de preconceito, racismo, violência. E traz muita polêmica. E essa série vai contar a história da Verônica. Que tem que lidar com as garotas populares do colégio. Que são as Readers. E aí tudo vai mudar quando ela começa a namorar o bad boy da escola. Também parece ser bem legal. E no dia 27 vai estrear a sexta temporada de Orange is the New Black. E essa série sempre correria na prisão de segurança máxima. Litchfield sempre tem treta acontecendo. Então vamos ver o que é essa nova temporada nos reserva. E aí pessoal, qual a série de julho que vocês estão esperando mais? Comenta aqui embaixo. Dá um like. Te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!